Olá, tudo bem? Você já pensou que quem não tem uma profissão não tem verdadeiramente um emprego? Porque se você faz alguma coisa que alguém pode te substituir rapidamente, então você não tem um emprego. E é por isso que você não consegue ganhar um bom salário. Agora, já pensou em ter uma profissão que você seja bem remunerado por aquilo que você faz e aprender essa profissão sem sair do conforto da sua casa? Olá, meu nome é Adalberto Larroque, sou instrutor de drywall e empresário na área da construção a seco há mais de 10 anos. E já formei centenas de pessoas. Isso que eu estou falando aqui para você não é algo que eu estou tentando colocar em prática, é algo que já existe e nós temos centenas de alunos com centenas de resultados. Empresas que foram abertas a partir desse curso de drywall online. Se você deseja ter uma nova profissão, eu te aconselho a aproveitar essa promoção que nós estamos fazendo. Uma promoção onde eu te dou 50% de desconto. Se você quiser saber mais detalhes de tudo aquilo que você vai aprender no curso drywall online, clique aqui no botão abaixo ou na descrição e vá lá no link. Conheça o curso drywall online, veja o depoimento dos alunos e decida se você quer fazer desse ano um ano novo realmente ou se você quer continuar com a mesma vida que você tem.